Esta é uma das caixas de luvas que foram enviadas para os profissionais nos centros de referência especializados em assistência social de São Paulo. O produto está vencido há dois anos. Esta assistente social da rede ficou chocada quando recebeu as luvas vencidas. Disseram que teriam outras luvas, seriam abastecidas, mas na minha unidade não chegou novas luvas. Mas não é só isso não. Ela e outros profissionais ficam em contato direto com a população todos os dias, mas sem proteção nenhuma. Nem o pessoal que faz o atendimento nas ruas está protegido. Falta sabonete, nos falta álcool gel, máscara, falta papel toalha. Os profissionais do grupo de risco estão em casa e quem agora fica na linha de frente trabalha em dobro. Muito medo. Estamos trabalhando com muito medo porque a gente precisa e quer atender a população nesse momento que elas mais necessitam de benefícios, mas a gente não tem os equipamentos de proteção individual. O sindicato dos servidores municipais de São Paulo está fechado, mas os atendimentos online e por telefone continuam. E foi por estes canais que nas últimas três semanas as reclamações começaram. Centenas de trabalhadores reclamando da falta de equipamentos de segurança para trabalhar. Nós temos recebido muitas denúncias há cerca de três semanas de falta de equipamento de proteção individual dos EPIs, falta de máscara, de luva, mas principalmente quem está na ponta, na UTI, tratando dos leitos. O pessoal da enfermagem, falta de equipamentos mais que são a roupa do corpo todo, é para os pés, é para a toca, proteção do rosto. Logo, o sindicato cobrou a prefeitura de São Paulo, mas segundo o presidente... A coletiva começou agora, agora os caras vão falar. Possibilidade de demissão do Mandessa. Os meses que a gente vem trabalhando, a gente não trabalha, a gente trabalha com uma série de informações que a gente vai agrupando. Perguntaram se ele vai sair. Nós deixamos muito claro aqui no início que o Brasil vai ter um desafio a mais do que outros países, porque os outros países tiveram primeiro a temporada de gripe deles, de influenza. Quando saíram dessa temporada de influenza, depois tiveram a de corona. Não é o caso de Nova York. Eles já tinham terminado o inverno, eles já estão na primavera e eles estão tendo corona. O nosso não. O nosso nós estamos.